Fala pessoal, aqui é o Lucas Oi mamatinhas, aqui quem fala é a Dinha E gente, hoje nós estamos aqui num novo desafio de Lucky Block Mas não é um desafio de Lucky Block qualquer Eu ia falar que eu quero saber quem adivinha, mas vai estar no título Quem adivinha, é, vai estar no título, não tem como Então galera, hoje nós estamos aqui num desafio de Lucky Block Inspirado num desafio de Lucky Block, tematizado de Steven Universe Galera, eu sou a Rose Quartz e mamazinha Eu sou diamante amarelo, que eu sou a maligna Você é maligna, você é do mal Eu sou lá do planeta das joias Dá na cara dessa Rose Quartz que foi fazer rebelião lá Ah, eu fiz a rebelião mesmo, porque vocês são tudo uns mal lá Vocês são tudo mal, vocês são tudo esquisito E aqui não mais, por menos, nós temos Lilica Safir e Reginaldo Rubi, tá dizendo Reginaldo Pra quem não sabe as histórias, o Rubi ele é meio que Não é que é desprezado no mundo lá Mas é que tem muito Rubi, ninguém muito liga pro Rubi É mentira, Reginaldo, a gente ama você, tá Vou dar um spoiler O que? Porque eu não sei se... Porque assim, gente, eu comecei a assistir Steven Universe não faz tanto tempo É, eu também não faz muito tempo que eu comecei a assistir não Mas pode ser que eu fale algumas besteiras, tá Mas aqui eu sei que tipo, a fusão da Rubi com a Safira Dá uma pessoa muito famosa Uma pessoa muito famosa Na Garnet, quando eu falei isso Ele é preferida lá do... Vamos fundir Lilica e Reginaldo O meu personagem favorito é o Leão É o Leão E eu vou começar a ler aqui então Primeiro, ele fez um livro sobre a Guerra G, né Olá Lucas e Dinha, tá Eu sou o Matheus Com mais um desafio de Lucky Block temático de Steven Universe Com a misteriosa e curiosa Guerra G, que aconteceu no ano de 3484 Entre a Rebelião e o Planeta Natal Rebelião sou eu, eu represento a Rebelião E o Planeta Natal tá aqui representado pela Dona Marmota Dinha, tá Quando o simples guerreiro Quartz, chamada Rose Quartz Eu Se revoltou e destruiu uma das suas líderes do seu planeta Só como curiosidade, as líderes eram Um antigo diamante branco, diamante amarelo, diamante azul, diamante rosa Atual, diamante branco, diamante amarelo, diamante azul Tá Então Eu sou poderosa Você é poderosa, você é a diamante amarelo Eu mando nos outros e brigo Então vamos para as regras Eu dei a terra Time set, tug of all, keep inventory, spawn point Game mode só se tiver bogues Quebre todos os Lucky Blocks, até os dos baús Não cheat, abre parênteses Dona Amanda Não cheat, abre parênteses Dona Amanda Gente, eu não conheço a minha família Hashtag Team Luke Obrigado, um beijo para toda a sociedade Deixa eu só dar o game rule aqui do keep inventory Eu entendi que você era Team Luke Na hora que eu vi que o Lucas ia ser a Rose Quartz Eu senti, tipo, muito chateada com esse papel Eu quero dizer isso Você se acredita aí Eu tenho que passar uma linha na dada da manta amarela Amor, para onde você está indo, amor? É para aqui por baixo que desce, amor Tem até uma descida aqui da torre Ah, tem uma escadinha? Tem Tem toda uma escadinha Ah, eu estava indo para o lugar difícil É porque você é meio marmota, né amor? Você é meio marmota Vamos aqui, ó As regras estão lá em cima Beleza, já lembro as regritas E vamos para cá Então aqui nós temos a rebelião, que sou eu E do lado de cá o Homeworld, que é você, dona marmota Representado diamante amarelo, diamante branco, diamante azul ali Observação, clique na agenda, espada, porque vai lhe servir Vamos lá abrir aqui os nossos baús Nós temos bastante coisa Deixa eu já ir pegando aqui Nossa, tem muita coisa Nossa, tem muita coisa Nós não temos bastante coisa Nós temos absurdamente muita coisa Mano do céu Mano do céu Muita coisa Espera aí, deixa eu pôr meu escudinho aqui bonita Nossa, esse é o melhor Melhor baú de Lucky Block que eu já vi, mano Sério, meu CCC, tava feliz quando você fez, hein Tô até postando força aqui Olha o cascudinho Deixa eu dar um small point aqui Não, é o desestabilizador de jams Desestabilizador de jams O meu é cascudinho, arco de opal, espada de rose quartz e picareta de diamante Espada da diamante amarela Poção de regeneração Vamos lá, a rebelião A rebelião Planetas colonizados Zero Número de aliados Muitos Número de bases Desconhecido Números de líderes Que só eu Mas não E você, mãe? Leia os números Você não é líder Eu sou Aqui eu sou líder Eu sou ainda Aqui eu sou Só se for espírito Não me questione Eu sei, mas não me questione Não me questione Porque eu tô aqui viva Tô viva Homeworld Planetas colonizadas 34 planetas Ganhei Número de aliados Bilhares Número de bases Milhares Número de líderes Três Eu sou uma das Não gostei Isso aí é tudo mentira Isso aí é tudo intriga da oposição Vamos começar aqui, dona Marmota Saia daqui Saia daqui, dona Marmota Eu vou desestabilizar Porque eu tenho que desestabilizar a dor Sai daqui Vai tomar socão na cabeça também Vai tomar socão na cabeça É, é O meu lugar é bonito Porque você é feio Vocês são feias Porque vocês são feias Vamos pra lá Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos começar, dona Marmota Vai começar a treta Coloca aqui, ó Já dá aqueles palpontes aqui Já, hein Dá aqueles palpontes aqui E assim que a senhora falar Que tá valendo Não, mamãe, não é em cima, né E aí é meio nobre Da sua parte Você é do outro lado Não, não é essa do outro lado Não, não é essa do outro lado mesmo Ah, peraí Não mata aqui Isso aí Essa é a alegria É, exatamente Você é tudo que é de ruim Nesse planeta aqui E vamos lá Em 3, 2, 1 E valendo Eu errei Tá valendo Tá valendo Não, não tem palponte, Lucas Por favor Eu vou dar TP agora Que eu tô querendo falar do mundo Mas por que você não deu spawpoint, dona Marmota? Porque você não deixou Você é lenta Eu tava escrevendo Dá TP em mim Aí, voltou? Tá valendo agora? Finalmente Deu spawpoint? Deu Deu? E lá vai, Lucas Lucas começa Lucas começa Vamos aqui Quebra Nada de ruim Quebra Nada de ruim Lucas vem Lucas vem Vem Mas tudo bem Tudo bem Rosi Quartes O poder do amor O poder da vida O poder da Tudo que é de bom 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 Vem aqui Vem tudo pra cá Vem tudo pra cá Ai meu Deus Ai meu Deus Dona Marmota ruim Dona Marmota ruim Tá mirando Ai que ódio que eu tenho dessa diamante amarelo Steven Não se preocupe Steven Eu vou dar a luz a você um dia ainda E você vai ser o guerreiro mais forte do universo Você vai ser o Steven universo Um dia Vamos Lucas Vem Lucas tá subindo Lucas tá subindo Boa Quebra aqui Quebra aqui Ai meu Deus Ai que susto Véio do céu Ah 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 Tudo bem Tudo bem Apesar que eu quase não morri Eu só caí Morri porque eu caí de lá Tá Eu queria só deixar Você pode me matar Oi Não Ele explodiu meio longe Ele só me jogou pra trás Nossa agora que eu tô vendo daqui de longe Olha Quebrou Quebrou Tem uma susta mal bonita Lá atrás Tá vendo Tô Tem Tem sim Tem sim É seu nariz Também conhecida como seu nariz Aqui meu Deus Aqui vou ter que subir assim Vou ter que subir assim Vou ter que subir assim Não tem outro jeito Né marmatinhas Ah Lucas pelo amor de Deus Você não me arrepia Ui menino burro Menino burro Vai Vai Rose Quartes Vai Cadê você dona armata Não Você tá muito bem posicionada Eu tô na escada Ai Tá muito bem posicionada É pro meu gosto Vamos Lucas Vamos Lucas Vamos Lucas Vamos Lucas Vamos Lucas Vamos Só vai Só vai Lucas Só vai Só vai Aqui aqui Que boa Vai Tá O problema é que quebrou todas as minhas escadinhas ali pra subir Então pra subir eu tô tendo que pôr lã gente Não tá Não tá exatamente fácil Não tá exatamente fácil O que que era aqui? Aqui era o Spawpoint Aqui era o Spawpoint Ah você me matou no Spawpoint Dona Marmota Você deu o Spawpoint? Não Tá engraçado né? Tá engraçado né? Ai droga Caiu aqui onde ele deu esses pulinhos duplo Tava engraçado Não tava Dona Marmota Sorrorosa 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 Tá 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 Continua engraçada né? Ê Essa frase Não vou sair Vou sair Tá 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 saindo Sai daqui Tô saindo Toma aí Tô saindo Não Você nunca vai ganhar isso daqui Essa vitória é de É de Rose É de Rosinha Essa vitória é da Rosinha É da Rosinha É da Rosinha da Cochinha É da Rosinha da Cochinha Essa aqui é a vitória Acho que alguém morreu Sei lá Lucas o que que tá acontecendo hoje Lucas O que que tá acontecendo hoje Lucas Sempre acontece isso De vez em quando você tá bom O que é que você tá falando? O que? O que que você tá latindo aí? O que que eu tô ouvindo? O que é? Eu falo assim com a dona dos conselhos tudo lá Dona dos conselhos tudo? Toma aí Só malvadeza Deixa eu subir a minha escada em paz Não Não deixa Não deixa Vamos Lucas Vamos Lucas Vamos Lucas Aqui 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 Vai Lucas Vai 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 Quem será que é a Rui aqui? Quem será que é a Rosi Quartz? Quem será que é a Rosalina aqui? Porque eu sou a Rosalina Eu sou a Rosalina Porque eu sou do mal Eu sou do mal Olha Onde eu estou? No meu Spawpoint Você não Vamos Vamos lá Rosi Quartz Vamos lá Rosi Quartz Vamos mostrar pra essa amareluda aí Quem é que manda Quem é que manda nisso aqui Não sou eu que manda nisso aqui Porque eu estou preso no aquário E eu não morro nunca Mas que coisa mais odiosa É que a hora de ter aquela vantagem Não tem que ter vantagem nenhuma Ai que ódio que eu tenho Meu Deus Vamos Vamos Morre meu filho Morre logo Meu escudo é bonitinho Escudo é bonitinho Escudo da Rosi Quartz Tem um monte de coisa Proteção Vamos lá Lucas Lucas voltou pro choco Lucas voltou pro choco E quanta bandeira não voltou pro choco Eu estou aqui Eu estou morrendo Você não está no choco Lucas está no choco Abre um buraco embaixo Abre um buraco no chão Abaixo de mim Não É Não é válido Não é válido Não sabe que Lucas está no choco Porque Lucas já está aqui no checkpoint dele E você Você Ui errei Você não está no seu checkpoint Então lá vai Lá vai Rosi Quartz Lá vai Rosi Quartz Lá vai Rosi Três Quarto Lá vai Rosi Três Quarto Lá vai Rosi Três Quarto Boa, passei, cheguei aqui, meu Deus do céu Passe uma licença, ai porquinhos Boa, boa Não, 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 não Ai, droga Vamos, Lucas, Lucas tá glorioso A diamante, a diamante Ai, pai de me desculpa A diamante sem cor ali não tá conseguindo fazer nada Tô desconcentrando aqui, deixa eu ficar quieto Sua vozinha tá com a rachada assim O que? O que? O que você falou da minha vozinha? Porquinhos, vocês estão atrapalhando Saiam, porquinhos Boa, Lucas, vamos lá, vamos lá, gente, vamos lá Hashtag Team Lucas aí com força, hein Hashtag Team Lucas aí com força Que ódio que eu tenho dessa moeba de fogo Ah, você tá aí, você tá aí, você tá achando engraçado, né Você tá achando engraçado, você vai morrer agora Ai, não vou Não, você vai morrer Não, não tá falando de você, tá falando da moeba gigante de fogo ali Que você tá achando toda engraçada, tá toda engraçadinha ali Tá toda engraçadinha ali, Lucas, tá ali Ah, não, velho Você só não vai morrer porque você demora pra morrer E eu tenho mais o que fazer na vida, tá Do que ficar aí te matando Ai Oh, você chegou no seu checkpoint? No segundo eu cheguei, porquê? Meu Deus, como assim? Eu nem vi isso, eu tava muito ocupado morrendo Eu pensei que você ia matar Porque na hora que eu dei seu point Você estava falando mal de mim Não, eu tava falando mal da... Como era aquela coisinha bonita ali? Eu tava falando mal da slime Meu Deus, meu Deus Sociedade social Que muito soceia Nossa, cadê o que eu estou falando aqui? Sonhando aqui Ai, bicho, maldito Que ódio Eu só dou risadinhas Sorri da sua cara E mais um pouco que eu não tô ouvindo essa sua risada Tava muito baixa Você devia ter um pouquinho mais de amor A única coisa que eu tenho amor aqui É com a morte dessa slime Que ela vai ter que morrer agora Seu bicho é desgraçado Você morre Isso aí é o Magma Cube Mas tudo bem Não importa o nome Que ele é odioso do mesmo jeito Ai, o que é isso? Ah, Lucas Dá pra você parar um pouquinho? Não, não dá Porque a vitória tem que ser minha Eu tô com sangue nesse zóio aqui Que esse parente é do outro aqui Meu Deus do céu Matei o Magma Cube Matei a... Matei a diamante A diamante E coi de burro que eu não foge Vamos lá Vamos lá, vamos lá, Lucas Só sobe Só sobe Só sobe Mano, pior que ficou aqui O Lucky Block, velho O Lucky Block que tava dentro do negócio Ficou aqui Ai, ai O que que vai virar? O que que vai virar? Ah, é lógico que vai virar coisa ruim, né? Meu Deus Lucas correu Lucas tá vivo Lucas tá vivo Lucas tá vivo Lucas é fantástico Lucas é sensacional nesse mundo Lá vai Lucas Não, agora Rose Quartz Agora Rose Quartz pegou sangue no zóio, gente Rose Quartz ficou com sangue no zóio agora Rose 3 Quartz aqui tá com sangue no zóio Vamos lá, Rose 3 Quartz Vem, coloca aqui Onde você tá, Dana Marmata? Cadê você? Eu tô lá Não se interessa Onde eu estou Tá muito perto Tá muito perto Ai Nossa, sério, galera Tá muito perto Sério Tá muito perto Nossa, você tá perturbando Morre 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 Vamos, Lucas Lucas, vai Lucas, vai Lucas, vai Lucas, vai Lucas, vai Lucas O que? O check point Pra Rose Quartz Sociedade social Desse mundo socioso Só que agora tem aquela porcaria ali Que todo mundo odeia, né Mesmo, gente? Então vamos lá, Rose Quartz Vamos lá, vamos lá Vamos lá É agora É agora que nós vai, Rose Quartz É agora que nós vai É agora que nós vai Ai Ai Ai, eu só rio Ai, que ódio, que ódio Meu coração amargurado Não aguenta tanta dor Ah, 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 ah Passou a ansiedade Que tempo Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não Ah, eu deveria Eu deveria rir Deveria, né, mas não vai Ai Ai, Ruda, amei Vou colar Mas tudo bem Porque eu renasso aqui Você renasso aí Você não renasso aí Eu renasso aqui O que aconteceu? O que aconteceu? Tá faltando bloco Tá faltando bloco Essa aqui é louca Só consegue pular Rose Quartz No teste Você pula Você tá longe Vamos, Lucas, vamos lá Ah, era nesse bloco aqui Eu tinha que vir, né Mas tudo bem Vamos colocar vocês aqui Vamos lá Lucas, é agora, hein É agora, hein, homem É agora, hein, homem É agora, não Boa sociedade Lucas, vem Lucas, vem Com a alegria de uma criança Que quer ser feliz Você não morreu? Claro que não Do diamante aqui Caindo na minha frente Foi a A diamante azul Que spawnou aqui Mas eu já dei uns tapas Na cara dela Ela já ficou de boa Vamos lá, Lucas Ai Foi por pouquinho Foi por pouquinho Lucas Cai aqui bonitamente Lucas tá indo Gente, gente Quem tá torcendo aí Pro hashtag Team Luke Gente Quem tá aí torcendo Pro hashtag Team Luke Gente Ah, não E aí Jesus Olha, morto é uma palavra Muito forte Mas não Não estou Estou vivinho Da sílva Chegando Tem umas perguntas aqui Em qual jardim de infância Ametista nasceu? Jardim de infância Prime ou jardim de infância Beta? Cara Eu sou novo ainda Oi? Falei velho Eu sou só nova Nisso aqui Olha, peraí Eu sou nova Nisso aqui Eu ainda não sei Então eu vou arriscar O que aconteceu aqui? Dinha que a parafala do mundo Eu fui teleportada Ah, eu passei a primeira Boa, eu acertei Você aceitou Em que posição ficam as pérolas em Homeworld? Alta ou baixa? As pérolas? Pérola Pérola É uma posição alta? É alta as pérolas ou é baixa? Será que é? Posição social Eu acho que é alta, né? Não Mas pérola é uma coisa Não, eu não lembro das pérolas Eu não lembro Eu sei que Safira é posição alta Não, sim Safira é tudo bem Meu Deus do céu Por que isso, Societate? Por que? O que eu fiz pra você, Societate? Você montou de atrás? O que eu fiz pra você, Societate? Você cala essa boca Até você que você vai morrer agora também Vai, droga Nem precisa da minha ajuda Não é mesmo? Ai, que ódio Só vai Só vai, Rose Quartz Só vai Agora você vai ganhar, Rose Quartz Você vai ganhar, Rose Quartz Você vai ganhar Porque você é Rose Dois Quartos Vamos lá, minha filha Oi? Você tá falando? Oi? 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 Eu não falo, eu só ajo Lucas Lucas, lá vai Lucas, lá vai Lucas, lá vai Lucas, lá vai Lucas Ai, que ódio Que ódio Que ódio de você Eu não sei 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 Porque eu morri de ruim Não, o negócio tá chegando ali O negócio tá chegando ali Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ai, meu Deus do céu O que? Cadê? Cadê? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, meu Deus Meu Deus A senhora para de dar risada Não, não Perfeito Caiu Como que eu caí? Como que eu caí? Não, não, gente Não, esse negócio tá ficando muito Não, esse negócio tá ficando muito disputado Eu tava muito na frente Só que tá ficando disputado agora Tá até errado Alguma coisa que tá errada Alguma coisa que tá errada Não tá certo Parou E o que é? É a resposta da primeira? É, é o seu nariz Ah, tá zoando com a minha cara, né? Você errou? Acho muito bom Não, a zoia apareceu Bem feito Boa Boa, porque a resposta da primeira É o seu nariz É o seu nariz Vamos lá Em Homeworld É proibida as funzões Funzões As fusões Em Homeworld é proibida as fusões, mamô? Será que é? Não Isso eu sei É, pois Não é proibida as fusões Claro que é Proibido, meu cacete Não é Não é Por isso que a Garnet Não podia ficar lá mais Porque ela é uma fusão Verdade, faz sentido Velho, eu não presto atenção Nos desenhos que eu assisto Eu não presto atenção Eu não presto atenção É proibido É proibido É proibido Pronto, aqui tem poção De visão noturna Ainda mais quando é de classes diferentes Não, de classes diferentes Sim, isso eu sei Mas eu não presto atenção Eu quero em todas Meu Deus do céu Vai, Lucas Vai, Lucas Vai, Lucas Toma, toma a poção Toma a poção de visão noturna, meu filho Toma a poção de visão noturna Lucas tá aqui Lucas tá aqui Lucas tá aqui, meu Deus do céu Boa, Lucas Boa, Lucas Opa, pera um pouco O que é isso daqui que eu vou passar por cima? Não Opa, o que é isso daqui que eu tô passando aqui? Não Opa, pera um pouco, sociedade O que é isso que a Rose Quartz tá passando aqui? O que é isso que a Rose Quartz tá passando aqui? Tchum, 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 tchum Tchum, 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 tchum Rose Quartz for the win Rose Quartz ganha tudo Rose Quartz for the win Rose Quartz ganha tudo Onde que eu fui parar? Onde que eu fui teleportar? Eu fui teleportar Nossa, que maledicência Me teleportou pro meio do nada e eu morri Sério? Nossa, isso foi maldade Maledicência com a Rose Quartz Não precisa disso Opa, que violência Não precisa disso Aqui, lá vai Rose Quartz Eu ainda vou chegar antes do diamante amarelo horroroso Tá, talvez eu não cheguei antes Não, eu já tô lá Só pra você saber Antes do diamante amarelo horroroso Não teve Não teve Não teve a pérola Não teve pvp Vem, vem, vem Então, vem Tchum, tchum, tchum Nossa, pra que tanta violência? Não precisa disso Olha aqui Não precisa disso Eu vou no... Ah, morra Morra de novo Droga Tá me zoando E lá vai Rose Quartz Passando Tchum, 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 tchum Vou morrer Mas tudo bem A vitória De Rose Quartz E vamos só Por um game mod 1 Aqui, galerinha Rapidinho Um game mod 1 Bem bonitão Pra gente dar uma voada Aqui nesse mapinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pra construção Galera Mas se vocês gostaram Deixa aquele like Uma moto maravilhindo De vocês Embaixo Que deixa a gente Muito feliz da vida Galera E aqui de novo Um game prevaleceu Olha que horrível A eterna segunda colocada Que eterna Vai se encantar Ah, posso fazer uma adendo? Mas ele me teleporta pro nada Pode Pode fazer uma adendo Eu queria fazer uma adendo Que eu ganhei Na luta Na briga de gatinhos E eu pensei que você tinha ganhado Só queria falar que eu ganhei Obrigada Ninguém quer saber E todo mundo viu Ninguém quer saber Mas eu não quero Galera Mas foi isso Então se vocês gostaram Deixa aquele like Uma moto maravilhosa De vocês abaixo A gente se vê no próximo vídeo Falows E fui, gente Tchau, galera Um beijo Beijo E a gente se vê No próximo vídeo Eu vou ficar aqui no meu reino Tchau Agora nós Não consigo te acertar Mas tchau Mas tchau